Não sei porque, tipo, geralmente quando eu tô jogando, eu passo 5, 6 horas tranquilo. Mas hoje, né, mas hoje, tá foda. Let's go, gente. Temos aqui Lonely Street, né, do Stray Kids. Eu acho que essa é a última música do álbum que faltou eu ver. Mas bora lá, let's go. Mano, eu já tô até mudando a minha postura na cadeira, tá ligado? Eu vou ficar mais assim, ó. Mas lá, gato na cadeira. Eu acho que eu fiquei enrolando... Boa noite, Luana. É, eu acho que eu fiquei enrolando demais lá no início da live, mostrando coisa, trocando ideia, mostrando vídeo disso, daquilo. Eu devia ter sido levemente mais focado, eu acho. Eu acho que eu tô jogando aqui, né, do Stray Kids. A música! Talvez seja triste demais pra mim, sabe? 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 Essa música... É a epítome... da tristeza, não é não? Mano! E na moralzinha... Esse auto-tune sendo utilizado apenas pra criar o efeito sonoro é muito bom, brother. Até porque todo mundo aqui sabe que o Hanukkah não tá bem para um caralho, né? Não precisa de corretor. Acabou assinando nada? Acabou assinando nada? What the fuck? What the fuck, dude? Como assim, brother? Gente, como assim? Essa música é só tristeza. Essa música é o resumo da tristeza, cara. O pessoal tem tristeza nessa música, é bizarro. Eu não gosto de ver Stray Kids assim, bicho. Eu gosto de ver o Stray Kids animado, tá ligado? Eu gosto de ver a energia lá pra cima. Eu gosto de ver o Speed Flores. Caralho, 4, eu sei. Tá tudo bem. É sempre bom quando eu tô no fundo do poço ouvindo as músicas assim? Não, Neijo, não, cara. É justamente quando eu tô no fundo do poço que eu mais fujo de música assim. Porque senão eu só pioro. O meu psicológico só piora. Eu preciso de música mais pra cima. Mais positiva pra me afastar do fundo do poço. Eu não quero uma música que, tipo, me empurre mais ainda pra baixo do poço. Eu quero uma música que, tipo, estique a cordinha, tá ligado? Pra me tirar de lá, entendeu? É assim que eu prefiro viver a minha vida. Música nesse naipe, eu prefiro ouvir quando eu tô, tipo, num dia bem de boa, tá ligado? Não é à toa que... Ontem mesmo que a gente viu a música lá da Hartfeld, Você perguntou, Moreno, você tá bem pra ouvir música triste hoje? Eu falei, ó, então... Hoje eu tô de boa. Hoje eu posso ouvir qualquer merda. E aquelas indiretas da Hartfeld eu acho que eu peguei, viu? Eu acho que eu entendi pra quem foram aquelas indiretas. Mas, brother, essa música aqui, muito bem produzida, obviamente, Mas eu vou passar longe de ouvir ela novamente, tá? Porque eu prefiro evitar ter contato com música assim. Justamente pelo que eu acabei de explicar, tá bom? Fechei esse vídeo por aqui. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau.